Nós estamos falando do orçamento de 2025, portanto da elaboração do próximo orçamento que está em curso, LDO ainda aberta, é um elemento importante porque é uma forma de reação, a LDO instrumentalizada pelo Congresso, ainda não votada, portanto não dadas as balizas para o orçamento, a LDO é o terreno por meio do qual o Parlamento, o Congresso tentará negociar, pressionar o governo para manutenção dos seus fundos orçamentários. Fecho esse parênteses porque voltarei mais adiante para falar do projeto de lei, a proposta de lei orçamentária anual que o governo deve mandar até o dia 31 de agosto, portanto semana que vem, é evidente que na preparação do orçamento circulam as versões preliminares, as versões que, bom, sendo preliminares, a versão preliminar, aquela que já dá o jeitão do que será o orçamento, mas sujeita a modificações. Portanto circula na elaboração do próximo orçamento essa versão preliminar e há aquele compromisso de corte prometido por Fernando Haddad de 25,9 bilhões para o orçamento de 2025, evidentemente com base no dia 2024. Sobre 2024, não nos esqueçamos, são coisas diferentes, uma coisa é o corte, são dinheiros que sairão do orçamento sem possibilidade de recomposição, a não ser por meio de medidas emergenciais. O que nós temos em 2024, que não está no centro do debate aqui hoje, mas é importante, é o contingenciamento barra bloqueio, outra coisa, aquele da ordem de 15 bilhões, nós estamos falando aqui para 2025 de corte, o governo tem de mandar esse projeto, essa proposta de lei orçamentária até o dia 31 de agosto, portanto tem que estar com ele fechado no dia 30. Por óbvio, o governo, é o governo Lula, não há nenhum estelionato eleitoral nisso, o governo decide priorizar investimentos mantendo os mesmos valores no orçamento, os mesmos valores de 2024 para o orçamento. Nós estamos falando de PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento na sua nova versão, na sua versão requentada. Então, como é que você faz no mundo real para, tendo um corte dessa monta, e não será suficiente, devo dizer, 26 bilhões no orçamento, como é que você faz isso sem mexer ou sem mexer substantivamente no que está designado para investimento, para continuidade de obras, para o Programa de Aceleração do Crescimento, você tem de cortar despesas administrativas dos ministérios, você tem de cortar despesas para custeio de internet, de fornecimento de água, de luz, dinheiro para pagar a conta do dia a dia. Se você quer manter o mesmo volume de investimentos de 2024 para 2025, se você não vai mexer nisso não para valer, você tem de mexer nas despesas administrativas dos ministérios. E é esse orçamento, a distribuição desse corte, do corte de quase 26 bilhões, com que a Dade se comprometeu, com que a Fazenda se comprometeu, portanto o governo, valizado por Lula. Esse orçamento preliminar que circula leva aos ministérios a informação de quanto eles perderão. E aí começa a chiadeira, a gritaria, os ministérios começam a procurar imprensa, soltar aqui a pular, pressionar, procurar o Rui Costa, não vai dar, não vai dar para fechar a conta, o bicho está pegando. Para a gente ter aqui ideia, isso tudo está na matéria do Daniel Vetterman, excelente reportagem. Para a gente ter uma ideia do que esse orçamento preliminar traz, vou falar alguns ministérios e alguns órgãos, só para a gente ter ordem de grandeza. INSS, não falando, portanto, do atendimento previdenciário. O orçamento preliminar põe para o INSS 1,9 bilhões. O INSS diz que para cobrir as suas despesas, esse 1,9 bilhões não será suficiente. Para cobrir as suas despesas, o INSS precisaria, em 2025, de 2,4 bilhões de reais. São mais, são 500 milhões de diferença entre a demanda para cobrir as suas despesas do INSS e o que o orçamento preliminar, feito pelo Ministério do Planejamento, traz. Então, nós já temos na origem aqui um orçamento irreal, um orçamento ficcional, um orçamento que ele não pode, ele não consegue cumprir as suas necessidades mais mínimas, certo? Porque o governo não corta, não vai cortar ou diz que não cortará em investimentos. Telebrás, você nem se lembra que a Telebrás ainda existe, mas ela existe, ela está dentro do Ministério das Comunicações, é o que garante fornecimento, presta serviço ao próprio governo, garante fornecimento, por exemplo, de internet para a estrutura do Estado. O Ministério das Comunicações tem no orçamento preliminar, para as suas despesas, 299 milhões de reais, 300 milhões de reais. O Ministério das Comunicações diz que a Telebrás precisaria para pagar as suas despesas, tá pessoal, de 1 bilhão de reais. É muito mais de 300 milhões que está no orçamento preliminar para 1 bilhão, mais de 3 vezes. Vejam a situação orçamentária, o governo pretendendo cortar apenas 26 bilhões do orçamento. Eu já disse que não será suficiente, não se consegue fechar quanto. Ministério da Integração, que é a Integração e Desenvolvimento Regional, as suas despesas no orçamento, barbaridade isso aqui, despesa da ordem de 2 bilhões, tá? É o que está no orçamento preliminar. O Ministério informa que precisaria, meu Deus do céu, precisaria de quase 3 vezes isso, 5,72 bilhões a necessidade. Vejam na reportagem do Estadão a situação do orçamento, da formulação do orçamento, quando se coloca simplesmente um limite. Olha, vamos ter que cortar. A situação orçamentária no Brasil é tão grave que ela produz muito facilmente projeções de apagão na administração pública. É tão dramático o engessamento do orçamento, é tão dramático a falta de espaço no orçamento e crescente esse endividamento, que a despesa obrigatória não para de crescer, ademais, que a gente chega rapidamente a uma situação dessa. O governo decide bloquear 26 bilhões de reais e aí surgem, em versões preliminares do orçamento, surgem possibilidades como essa. A Tatiana Salles lembra, sim, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional é o que tem a Codevasf, em que não houve nenhuma troca de comando, é mesmo comando da época Bolsonaro, mantido o mesmo padrão. A Codevasf nem precisa de muito, digamos assim, orçamento designado na origem, porque sobre ela caíram muitas emendas. Esse é o que tem a've oderçamento, né? A Codevasf não acha como essa?